Estranho, admirando a Raiana. Gente, que ego é esse? Que autoestima é essa que a Raiana tem? Da onde vem? Não sei. Não passei nessa fila. Eu não sei também, desde pequena. Eu ia pra praia e a minha avó falava, sabe o que? Antigamente na praia tinha uns quiosques, tinha uns rapazes que davam aula de dança. Eu ficava do lado do professor ensinando os outros a dançar com 3 anos de idade. É desde pequena que eu sozinha. Eu não sei da onde que veio. Mas quando eu fui tirar as fotos, eu falei, ai gente, aquela primeira foto que eu fiz assim. Ah, fiquei me sentindo. Plena. Via Falcão.